A gente pediu histórias de namorados e a mensagem da Ana sobre como ela e o Dima se conheceram chamou nossa atenção. Agendamos então e fomos gravar e também conhecer a história deles. Mas logo que chegamos, quem domina a cena e nossa atenção, cheia de sorrisos e simpatia, é a filhinha do casal, a bebezinha Ana Luz, de 8 meses de idade. É pra falar, não é de comer. Não é de comer. Gente, desde que eu cheguei, ela está assim, ó, dando os braços pra mim, nesse sorriso todo. Olha que picando o microfone. Não, garota, é só pra falar, não é pra comer. Essa é a Ana Luz. Realmente, alegria, a luz da casa. Logo que começamos a conversar, descubro que, para Ana Luiz e o Dimas, há um versículo bíblico que resume e define a história de amor deles. E que os conduziu a essa etapa da vida, juntos e com a Ana Luz, a família que os dois sonharam. O versículo é, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. A história deles começou entre os anos de 2012 e 2013, quando a Ana era estagiária no HCB, do curso técnico de enfermagem. O Dimas, que é diabético, na época passava por internações reincidentes e, numa dessas vezes, a plantonista era a Ana. Ele não sabia, nem notou. Mas aquela jovem estagiária, muitos anos depois, seria sua esposa. Então, eu lembro nitidamente, assim, de pegar o prontuário, pra saber quais pacientes eu ia atender no dia. E lembro de ler o nome dele, Dimas. Nunca me esqueci. Até isso, assim, eu não comentava nunca com ninguém, mas eu lembro de ler o nome dele e gravar isso. Depois lembro de entrar no quarto, de ver ele, de ver a mãe dele no quarto com ele também. E lembro que esse foi o nosso primeiro contato. Desde então, ela se formou e, somente três anos depois, na igreja que tinha começado a frequentar, reviu o ex-paciente que a encantara. Só que ela estava com o namorado. O relacionamento ficou só na amizade. Os dois saíram de Cachoeira, ele para Santa Cruz, ela para Porto Alegre. Mais três anos se passaram, se reencontraram de novo, só que dessa vez, ele tinha namorado. Mais um tempinho se foi, até que nas idas e vindas entre Porto Alegre e Cachoeira, cansada de desencontros, a Ana conta que orou a Deus pedindo por um marido, mas que não fosse o Dimas. E eu lembro que eu fiz uma oração e pedi para Deus que eu queria ter um esposo e que, de preferência, fosse da Igreja Adventista, porque era uma igreja que eu estava me aproximando na época, tinha feito alguns amigos, estava começando a frequentar lá em Porto Alegre e pedi que fosse um marido Adventista e imaginava que ele ia, sei lá, de Porto Alegre, né? E eu lembro que me veio o Dimas na minha cabeça, na hora, assim, sabe? Como se, talvez, se Deus estivesse falando comigo ali. E eu lembro que eu disse, ai, Deus, mas o Dimas não mais, né? Dimas, meu, não mais, já passou. Não tinha passado, não. O que ela não sabia é que nos pensamentos e coração do Dimas, a história dos dois já estava sendo construída. E, em determinado tempo, 2019, talvez, 2020, ali, eu não sei precisar bem a data. Eu senti algo que a gente um dia ficaria junto. Eu não sei por que passou na minha cabeça alguns fatos de que a gente conversou, assim, aconselhando ela, algumas vezes, e eu não sei que juntou isso. E eu tive essa espécie, uma visão, um sonho, não sei. Eu só sei que isso veio na minha cabeça e que a gente ficaria junto um dia. Foi então que ela veio à Cachoeira do Sul, publicou uma foto no Story. Ele curtiu, se falaram, saíram e não se separaram mais. Tinha chegado o tempo deles. A própria Bíblia diz que Deus é que sabe do tempo, né? Ele é o Senhor do tempo. E há tempo para todas as coisas. Então, eu acredito que tudo é no tempo dEle. Ela teve o caminho dela, trilhou o caminho dela, viu que não era aquele lado, né? Eu também trilhei o meu caminho e vi que não era aquele o caminho. Então, eu estava... A gente estava naquela espera por Deus unir mesmo. E eu não duvido, né? Não duvido e não tenho dúvida de que Deus fez isso. No tempo dEle e da forma que Ele quis, né? Hoje eu me considero um homem completo. Eu sempre quis ter filho, sempre quis ter uma família, né? E eu acredito que isso se constrói não é de um dia para a noite, né? E é que nem eu digo para a Ana, a gente decide também a amar, né? Então, quando a gente decidiu que a gente ia ficar junto e junto com ela, principalmente, para mim, já me tornei um ser completo ali, né? E graças a Deus. Eu digo, né? Sempre, acredito, que Deus me fez para ser a esposa do Dimas, né? Apesar da gente ter tantas dificuldades, assim, até nas vivências, porque a gente tem aprendido a ser família agora, né? No dia a dia, a gente não viveu como casal. A gente já era uma família, né? A gente ficou pouco tempo junto, só nós dois. E já tínhamos uma gestação, já tínhamos o desafio da vida, né? A dois, que não é fácil. Então, eu digo que Deus me fez para ser a esposa do Dimas e a mãe da Ana Luz, para estar vivendo o que eu vivo hoje, né? A chegada da Ana Luz, que significa a graça que ilumina, em outubro de 2023, só completou o pacote da vida que os dois desejaram e sonharam separadamente, mas que no tempo certo estão construindo e vivendo juntos.